E na cidade de Caratinga, a notícia que abalou a população, a motorista de aplicativo Sirlene Salazar, de 54 anos, que atendeu uma corrida e depois desapareceu. Dois dias depois, o corpo da trabalhadora foi encontrado e um suspeito de esganar Sirlene até a morte foi preso. Segundo a Polícia Civil, um dos homens foi preso em flagrante no último domingo, após intenso rastreamento pela cidade de Caratinga. Ele é apontado como um dos suspeitos que estaria dirigindo o carro de Sirlene Salazar, de 54 anos, após o crime. Aos policiais militares, o homem apontou onde estava o corpo da motorista, em uma área de mata de difícil acesso. O corpo apresentava sinais de violência. A suspeita da polícia é de que um comparsa que está foragido tenha tirado a vida da mulher. O que a gente sabe por hora é que esse autor que está foragido foi quem pegou a corrida com a vítima. E a partir daí, ele acabou matando a vítima sob o argumento de que ela teria reconhecido ele. Então, para evitar ele não ser preso, ele teria matado ela por estrangulamento. Esse sujeito que está preso, que foi preso, embora a participação deles foi de fato importante para a localização da vítima, mas ainda é preciso aprofundar as investigações, porque da mesma forma que ele aponta onde a vítima estava, ele utiliza na sua defesa no sentido de que não foi ele que matou. Ou seja, que ele foi obrigado pelo autor que está solto para somente... A gente, tipo, que a vítima foi morta em um ponto e foi deixada em outro. Então, esse sujeito que está preso, embora, igual eu repito, foi importante no sentido de apontar aonde que a vítima foi deixada, mas ele tenta dizer que ele foi pressionado pelo investigado solto a transferir ela. Ou seja, quando ele chegou lá, que a vítima já teria morta. Ainda segundo a polícia, além de ter sido morta, a vítima teve o celular, o carro e o dinheiro roubados. Sir Lene era motorista de aplicativo. O caso gerou grande comoção na cidade e mobilizou colegas de profissão. Foi um grupo de pessoas que encontrou o suspeito. Ele tentou fugir, mas foi preso após a chegada da polícia. Após a realização de diversas diligências, nós recebemos a informação de que populares teriam trazido esse autor e ele teria evadido e fugido para as margens do rio Caratinga. Em determinado momento, foi noticiado que ele estaria no trecho do rio Caratinga, próximo da rua conhecida como Cantinho do Céu. Então, nós realizamos um cerco das guarnições nesse local. Posteriormente, ele evadiu desse local das margens do rio e se deslocou para a área central da cidade, naquele trecho da Praça Cesare Alvim, próximo à farmácia Drogazil. Então, nós realizamos o cerco naquele local e, após a realização de diligências ininterruptas nesse local, nós conseguimos efetuar a sua prisão. É uma residência próximo a esse local indicado, na Praça Cesare Alvim. O desaparecimento da motorista foi registrado na última sexta-feira, dia 26, data em que ela teria sido morta, segundo as investigações. A família da vítima deu por falta de Sirlene e, no mesmo dia, acionou a polícia militar, que iniciou as buscas pela motorista. Além do suspeito preso, uma jovem de 28 anos de idade, que foi vista dentro do carro da vítima após a data em que o crime teria ocorrido, foi identificada e localizada pela polícia. Ela foi levada para a delegacia, ouvida e liberada. A prisão do primeiro suspeito foi acompanhada por muita gente. Motoristas de aplicativo, amigos e parentes de Sirlene Salazar se concentraram na porta da delegacia de polícia civil, onde cobraram por justiça. O delegado regional garantiu que a prisão do comparsa é apenas uma questão de tempo. Está bem divulgado quem é esse segundo suspeito. A gente já pediu a prisão dele e qualquer ajuda é bem-vindo. E eu tenho convicção de que a polícia civil, a polícia militar, a gente vai prender ele nos próximos dias. A gente vai se empenhar muito, porque foi um crime que chocou muito a nossa região. A gente não pode se acostumar com um crime dessa natureza aqui. E eu tenho certeza que, assim como foi dada a resposta inicial, a polícia militar, a polícia civil, a gente vai dar essa resposta e vai prender esse segundo suspeito.